Chapadão de baseado, come um bolo, depois vou comer seu rabo Chapadão de baseado, come um bolo, depois vou comer seu rabo Chapadão de baseado É só botadão com pressão na tacereca Botadão com pressão na tacereca É só botadão com pressão na tacereca É o DJ Navas, o terrorista dos Bali O terrorista dos Bali Chapadão de baseado, come um bolo, depois vou comer seu rabo Chapadão de baseado, come um bolo, depois vou comer seu rabo Chapadão de baseado, come um bolo, depois vou comer seu rabo Chapadão de baseado, come um bolo, depois vou comer seu rabo Chapadão de baseado É só botadão, com pressão na tua xereca